E Ratinho, ontem você recebeu o nosso artista, o povo do Pará, de Redenção. Redenção é a nossa terra, a nossa cidade, que agora você está ouvindo falar muito de Redenção. O Edu Braga é um cara que mora em Goiânia. O que você achou? Você acha que vale a pena apostar no Edu Braga? Eu acho que vale. Eu estava falando do Edu Braga, que quando eu escutei o CD dele, com o meu irmão, eu acho que ele é uma mistura de nada com coisa nenhuma, né? Ele mistura Gustavo Lima, Eduardo Costa, ele mistura um pouco de Zezé, ele mistura também um pouco de Cristiano Araújo. É essa mistura que deu uma coisa boa. Eu acho que o Edu é um camarada que vai pegar. Você acredita nisso? Você aposta nisso? Não, aposto. Você vai jogar aí no programa? Eu falei no meu programa, mas a quarta-feira vai pro Arna. Ele é um cara que vai ganhar, ele faz um gosto muito popular. Vamos chamar um Valdique Soriano dos anos 2000 e... Opa! Ele está arrepiando. Diz que arrepiou. Eu estou ouvindo isso aqui do meu ídolo, porra. Não, meu Valdique está louro. Então, vamos lá. Tchau.